Se a tua casa não tem exatamente um formato, o retangular quer dizer, se ela tem um formato, mas às vezes você tem uma sacadinha aqui, ou é a porta de entrada, uma varanda, uma garagem, enfim, qualquer coisa que seja um espaço aberto. Pode ser coberto, mas ele não é fechado nas laterais. Então, isso aqui, dependendo do tamanho, isso aqui caracteriza uma área excedente da casa, esse puxadinho aqui caracteriza uma área excedente da sua casa. Área excedente, vou escrever aqui. Então, o que acontece? Na nossa casa existe um mapa de energias, que a gente chama de baguá. Baguá significa oito, quer dizer, ba significa oito e guá significa lados. Aqui, ó, ba, guá, tá? Ba significa oito e guá significa lados. São os oito lados da nossa vida dentro da nossa casa. Então, existe lá, na nossa casa, existe a área que é guá, né? Pode ser guá. Guá é o nome técnico, mas a gente chama aqui de área. Existe a área do trabalho, existe a área dos amigos, existe a área da espiritualidade, a área da família, a área da prosperidade, a área do sucesso, a área dos relacionamentos e a área da criatividade. E aí, são os oito lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o centro de todos eles, o equilíbrio de todos eles, é a área da saúde, tá? Esse é o mapa de energias da nossa casa. Cada casa é um caso. Pode ser que aí na sua casa a área da prosperidade fique no banheiro, pode ser que na casa, em outra casa, na casa da sua mãe, a área da prosperidade fique na cozinha. Então, a gente tem que aplicar esse baguá para descobrir onde que estão cada uma das áreas. E aí, quando a gente tem uma área assim, construída, projetada para fora, isso pode ser uma área excedente. E se aqui nessa área excedente tem uma cama, alguém dorme nessa área excedente, o que que acontece? Essa pessoa que dorme aqui nessa cama, ela não tá dentro das energias da casa. Vocês veem que ela tá fora? A energia da casa flui aqui, dentro do baguá. Nessa área excedente, ela é uma área que tá desconectada com a energia da casa. Então, a pessoa que dorme nesse quarto, ela vai tender a ter muita dificuldade de se relacionar com as pessoas que moram dentro da casa. Que moram, não. Que dormem dentro das energias da casa. Então, esse caso aqui pode ser, por exemplo, de um filho teu, que você não entende porque que só vive trancado no quarto. Que não janta com a família, que não se relaciona, que você conversa, pergunta e não responde nada. Porque ele não está conectado com a energia da casa. Ou, às vezes, pode ser que essa área excedente, uma cama fique exatamente um pouco pra dentro, um pouco pra fora. E aí, uma pessoa dorme dentro do baguá e outra pessoa dorme fora. Além dessas duas pessoas não conseguirem se conectar ao casal em si, Essa pessoa que dorme fora, ela se sente desconectada dos outros moradores da casa. E isso vai gerando um afastamento familiar. E quando a gente não entende isso, não consegue ver a energia, não consegue entender como é que a energia flui dentro da nossa casa, a gente acha que o nosso filho que é mal educado, que o nosso filho que é que não se dá bem com o marido, Que os nossos filhos que... Enfim, a gente começa a se questionar e se convencer de que é a personalidade da pessoa. E eu digo pra vocês, gente, que não. E eu digo pra vocês isso por quê? Porque eu já vi muita, 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 muita aluna minha falando que reverteram essas situações. Então, gente, existem várias situações. Aqui é o exemplo de um quarto. Mas existem as áreas do baguá também. Por exemplo, o mais intuitivo é a área da família, né? A área da família, ela está relacionada às questões familiares. Se você tem travas, bloqueios nessa área, energia estagnada, objetos parados há mais de três meses nessa área. Se você tem excesso de elemento metal, muita coisa cinza nessa área, muita coisa que representa o elemento metal, muitos objetos prateados, dourados, muito granito nessa área aqui, você enfraquece a energia da família. E aí, não por acaso, a família começa a se separar. Outra área que está relacionada com os relacionamentos dentro de casa, a área dos relacionamentos. Essa também é super intuitiva, né? Então, o casal, se você tem travas, bloqueios aqui nessa área, situações que prejudicam a energia dessa área, o casal começa a brigar, ficar muito explosivo um com o outro, palavras muito afiadas. Ou se você tem, por exemplo, objetos de decoração no lugar errado. Então, aqui nessa área, aqui representa o elemento terra. Então, se você tem muita coisa do elemento madeira, muita cor verde nessa área, isso pode gerar afastamento entre o casal. E aí, se você não sabe onde é que é a área do relacionamento da sua casa, e começa a colocar as coisas porque você acha bonitinho, porque você acha bacana, porque você acha que combina. E aí, sem saber, você está gerando um afastamento, uma separação energética, tua e do teu marido. Outra área, agora um pouco menos intuitiva, a área da criatividade. A área da criatividade, ela representa os nossos filhos. São as nossas criações, os filhos a gente cria, né? Então, a área da criatividade representa os nossos filhos. Se você tem travas, bloqueios nessa área aqui, muito provável, se você tem dois filhos, deles não conseguirem se dar bem. Não conseguirem conviver no mesmo espaço, ficar brigando, bater um no outro. E se você não sabe disso, você começa a decorar a sua casa aleatoriamente. E se você enche de coisa vermelha aqui nessa área da criatividade da sua casa, se você coloca vários objetos triangulares, um papel de parede em formato de triângulo, fotos de animais, de leão, fotos de cavalo, animais selvagens nessa área aqui, você começa a gerar conflito entre os irmãos. Outra área, também menos intuitiva, a área dos amigos. Essa área aqui, ela representa o pai da família. É a área mais young, mais masculina, a energia mais masculina do baguá. Então, se você tem travas, bloqueios nessa área aqui, muito provavelmente, os filhos começam a ter conflitos com o pai. A área dos relacionamentos é conflito com a mãe. A área dos amigos é conflito com o pai. A área mais in e a área mais young. E aí você não entende por quê? Que o teu filho se dá bem com o teu marido, mas não se dá bem com você. E você está cheia de bloqueio lá na área do relacionamento. Ou você não entende por que você tem um relacionamento tão bom com a tua filha, com o teu filho, mas eles não conseguem conviver no mesmo espaço que o teu marido. Porque tem travas e bloqueios na área dos amigos. Então, o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que existem inúmeras situações dentro da tua casa que podem estar afastando a sua família. que podem estar prejudicando o convívio dentro de casa. Sem falar nos fios expostos, na parte elétrica da casa, eu poderia ficar aqui citando várias e várias situações que estão prejudicando a energia da sua casa. E aí E aí E aí